... Nós estamos aqui hoje para fazer para vocês uma apresentação de teatro. Isso está dentro do projeto do Natal de Itapema 2017. É uma ação chamada Programa de Formação de Plateia. Então, o convite é o seguinte. Nós vamos apresentar o espetáculo e depois nós vamos falar bem pouquinho, bem rapidinho, sobre como é que é montar esse trabalho e vamos abrir para vocês perguntarem. Se vocês estão interessados em prosear lá, que estão proseando, a professora está... Aí, no final, vocês vão ter a oportunidade de prosear conosco, e dizer assim, o que é, o que deu, o que aconteceu, certo? Mas por hora nós vamos apresentar o nosso espetáculo que se chama Causos da Zero, não é mesmo? Isso mesmo, é que nós iremos fazer uma apresentação para vocês na zero de longe. Bastante. Vocês sabem onde fica a Lages? Quem fica a Lages? Você é de Lages? É não, lá é a Lages, o nosso tem um S, Lages. É mais adiante. É mais ou menos o segundo andar assim. A hora que nós viemos de lá era bem de madrugadinha e lá estava quase nevando. Estava um frio mesmo. Lá é bem frio, né? Mais gelado demais. Vamos começar, compadre? Ah, vamos, né? Porque nós estávamos só prozeando, né? Então vamos começar a apresentação? Vamos, é. Para começar a apresentação nós temos que fazer um trato, uma combinação que consiste no seguinte trato, na seguinte combinação. Eu e o compadre aqui, nós não toquemos e nem cantemos. Mas fazemos de conta que toquemos e cantemos e vocês fazem de conta que gostem e aplaudem, pode ser? Acho que pode, compadre. Poxa lá. Tá pronto então? Eu nasci pronto. Então vamos tocar a moda, é. Que moda é essa, compadre? Essa moda é a dança do urubu. Dança do quê? Do urubu. Eu não sabia que o urubu dançava. Ah, disse que lá na série é o urubu dança, é. Quantos versos tem essa moda, compadre? São mais ou menos mil e quinhentos versos. Quantos vamos cantar hoje? 2.998. Mas nós vamos cantar mais versos que a moda tem, amigo. É que é de improviso, amigo. Puxa e nós primeiro pra acabar isso da merenda. Tá pronto? Nasci pronto. Então lá lá é o primeiro Odécio. O urubu subiu a serra com fama de dançador. O urubu subiu a serra com fama de dançador. O urubu chegou na sala de opala e não dançou. O urubu chegou na sala de opala e não dançou. Dançou pro urubu, não sei dançar. Dançou pro urubu, não sei dançar. Primeiro verso. Primeiro verso. Ah, mas é. Ele deve ter esse verso. Puxa e nós. Mais diferencial. O segundo verso é diferente do primeiro. Isso. Mas é bom que não joga. Quer ler? Puxa e lá o segundo. Urubu subiu a serra com fama de dançador. 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 Dao sol, cumpam. Não sei dançar. Danço, um. Tanço, um. Não sei dançar. Ô, compadre! Não o segundo verso é bom primeiro homem. A impressão do senhor é tudo diferente, é? Vou chegar ao terceiro, então. Vai diferenciado, então. É bom que seja. Parou, 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 compadre. O terceiro é igual, o segundo é igual, o primeiro é tudo igual. É diferente, eu garanto que é diferente. O que é que diferencia? O jeito de eu mexer o corpo é... Sai pra lá, louco! Eu até vou lhe fazer uma pergunta agora, compadre. Ah, então pergunte ele. Homem do céu, nós cantei no primeiro, toquei no segundo, chegamos no terceiro. Eu lhe pergunto, vamos pro quarto? Pra onde? O quarto. Pra quem é mesmo? O quarto verso, homem. Ah, então você vai pra fazer uma diferente no quarto verso. Ah, é? É. Mas então puja a diferente no quarto verso. Então vamos lá, então, compadre. Amém. Minha mãe era Maria, oh meu pai, oh Miguelão Eu sou o grilo seco e eu sou testa de lampião Eu sou o grilo seco e eu sou testa de lampião Danço, não sei dançar Danço, não sei dançar O Ofazão, o Ofazão agora é sua homenagem Agora é o momento das homenagens, é? É homenagear o compadre do grilo seco Ah, então faça homenagem Como dizem lá em Laje, deixa eu ver o chassi do animado Mas é, vem esse meu companheiro, Deus me aguarde Já sei, Alberto, compadre, já sei Dá um monte de Alberto isso, velho Lá pra trás daquele morro rola pau rola pinheiro Lá pra trás daquele morro rola pau rola pinheiro Sem pescoço tá mais sujo do que pau de galinheiro Sem pescoço tá mais sujo do que... Mas aí, não dá, né gente? Eu acho que você vai fazer uma homenagem pra gente Começa a ofender a gente Mas é uma homenagem, meu Tanto que o senhor toma banho, só pode ser assim Ah, mas então vou lhe responder o verso Ah, o senhor vai me homenagear também Mas por gentileza, minha homenagem chega Ah, já sei até o verso Ah, gostei então Vou mandar o verso pro senhor Claro que ficha Tá pronto? Ah, sim, pronto Então lá vai Já me senti homenageado, muito obrigado Podemos seguir adiante agora Tá louco, né? Bora Ah, mas então eu vou começar a apresentação então agora Ah, o que o senhor vai fazer então? Gente do céu, eu vou contar um caos pra vocês Que é acontecido lá em Lages Lá pra aquelas regiões lá Que é mais ou menos de Ancílica Diz que tinha dois tropeiros Que estavam arrumando lá pras bandas de Sorocaba Quando caiu o final da tarde Os homens velhos desensilharam as tropas Um dos tropeiros foi fazer uma comida E o outro tropeiro se assentou na beirada do rio Pra olhar a paisagem Quando ele tava lá olhando a paisagem assim na beirada do rio De longe ele avistou assim um passarinho Que era tipo uma pombinha Que cantava mais ou menos de Ancílica, ó O homem velho gostou da pombinha E começou a arremendar o bichinho E não é que a pombinha gostou do homem também E começou a vir pra perto dele E vir pra perto e vir pra perto e vir pra perto E de repente ele tava assim Frente a frente Zóio a zóio negaciando a pombinha Quando olhou bem no grão dos olhos do bichinho Ele viu que a pichinha começou a se transformar E se transformou E falou Você me chamou aqui Você deve ter uma coisa pra me dar Eu quero, vamos beber Mas na hora O tropeiro velho pegou e falou Mas ô tchan, ô tchan Eu não tenho nada pra lhe dar não Mas se o senhor quiser comer um revirado de feijão com nós Não se faça de rogado Vamos comer Naquilo se assentou os dois tropeiros E o pé redondo Que tomou conta da panela ter virado E ó Comeu E ó Comeu E ó Comeu E ó Comeu E ó Lambeu os peixes E falou Quero a mais Pode me dar Vamos meter Aí o tropeiro velho Falou pro bicho velho Que não tinha nem pro resto da viagem Tirar pra encher um pandorro do atentado Que pegou e disse Que no próximo dia Quem ia dar o banquete Ia ser ele próprio Pois no final da tarde do outro dia Eles iam passar o capão de mato E armar pozo de frente pro cemitério E aquele tropeiro que fosse homem bagual Ia entrar-se lá Dito efeito Deu outro dia Caiu a tarde Passaram o capão E armaram pozo de frente pro cemitério Um dos tropeiros Ficou cuidando das tropas O outro tropeiro entrou no cemitério Quando chegou lá no meio da metade Avistou um cartão grande Com a portinha meia aberta Entrou lá Quando entrou lá Avistou assim uma mesa Com os volumes por cima Uma toalha encobrida os volumes No canto No canto uma luz de lampião E no outro canto Ele que disse Efefefefe Onde Eu comi o que você comeu Hoje você vai comer o que eu como E se você não comer Te juro que vou te levar comigo Pro quinto dos infernos O tropeiro veio Ficou tudo encagaçado Foi pra perto daquela mesa Pegou nas beiradas daquela toalha E jogou pra cima Quando jogou Que a poeira abaixou Ele avistou em cima da mesa Mais de cinco corpos O corpo de gente morta Cheirando carnice Resolveu o que tinha que comer Bolhou o corpo pra um lado Bolhou o corpo pro outro lado Quando achou um pedacinho Mais ou menos saudável Ela tentou Um narco das orelhas E eu fui comer Não precisa avancer comer Isso é pra avancer ter uma lição Que o dia é dos vivos A noite é dos mortos Não sai arremedando as coisas da noite Vanser pode arremedar o Tinhanha Ele vinha atrás de Vanser O tropeiro velho Saiu se catando dali Falou com outro tropeiro Que entrou no cemitério Basculhou de cabo a rabo E não achou garpão Não achou nada E ficou caçoando Dizendo que esse caos é mentira Mas pra mim esse caos é verdade Verdadeira verídica Vanser sabe por quê? Sabe ou não sabe gente? É porque um daqueles tropeiro Era meu avô E foi ele que me contou Por isso que esse caos é verdade pra mim E esse é o caos Pode aplaudir Foi um caos bom pra contar antes do lanche né? Me deu então uma fobe agora Mas olha gente Eu vou contar um caos agora Que tem que começar assim Mais ou menos diferenciado Que é de um cumpadre meu Não é acontecido comigo mesmo E era um bicho que andava sempre amuntado assim ó Gostou do bichinho? Tem uma carona? É Deixa eu apiar aqui ó Eu cheguei meio de a cavalo Porque o homem do caos É um sujeito que gostava muito de andar a cavalo Agenô O nome dele Pra vocês terem uma ideia O Agenô morava num fundão de mato Só tinha uma diversão na vida dele E a diversão consistia Em todo domingo assistia a missa das nove Mas aquele domingo era diferente Depois da missa ele tinha um churrasco Pra ir na casa de um outro cumpadre Acordou tão faceiro com o convite Que chegou no cantado ao galo Canta galo velho Agenô velho tava em pé Foi pra banda do garpão Ajeitou bem a montaria Enfilhou o cavalo Ele foi cuidar desse próprio Foi tomar um banho Mas foi tomar esses banhos de sítio Vocês tem conhecimento Como é que é o taro de banho de sítio? Banho tcheco Você pega uma bacia de alumínio grande Enfia no meio da perna Fica peladinho Bota uma água mole E faz tcheco 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 tche e ficou assim, arrumando o que fazer na vila. Olhou para o lado, tinha uma bodega, foi lá para tomar, assim, dois dedinhos de quissuco. Quando ele estava bebendo um quissuco lá na bodega, o bodequeiro chegou para ele e foi dizendo, mas olha, compadre, não me diga uma coisa, você já comeu tarde o picolé? Fico, pico o quê? É menegueiro, pico nem fumo, louco! Não, homem, picolé é uma gostosura, um quitute, guloseima, geladinho, vem lá da cidade, quer experimentar, ele mandou que trouxesse para ver se era assim, tão bom. Mas vocês depois perguntem para as professoras que são mais experientes, pode ser que elas lembrem. O picolé era diferente, antigamente não era professora, vinha numa forma grande, assim, ele era comprido, uma forma de alumínio, aí você botava um quissuco, deixava congelar uma varetinha, quando puxasse, estava pronto o picolé, era assim, eu não era professora, não me deixe mentir sozinho. Lá os nossos eram um pouco maiores, e aí aquele homem foi lá e puxou aquela forma espumaçando de tão gelado, para ter uma altura, para ter uma ideia da altura, era mais ou menos assim, dessa altura, a grossura dava isso aqui, chegou com aquele negócio na frente do agendor, e disse, pois agora troque-lhe os beiços. Esse homem trocou os beiços com gosto, mas estava tão gelado, parecendo que os dentes sartavam fora da boca, ai, 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 ui, ai, minha chapa. Mas quando se lambeu, é bão, é louco de bão, e comeu um picolé, e comeu outro, e comeu mais outro, quando se alembrou que tinha um compromisso, meio-dia, já era passado da hora, ficou bem louco, chegou para o dono da bodega, o senhor me veja, e dois picolés embruiados para a viagem, para a espavorra, pegou aquele embrui, e ficou no bordo de trás da carça, amuntou no cavalo, e foi agalope, porque estava atrasado. Mas olha, no meio do caminho, o suor descia da testa dele, do longo do cavalo, o céu estava castigado, com aquele solão, com um calorão de dois, e naquilo ele começou a escutar um barulhinho estranho, depois de ter uma comichão, congelado, e o barulhinho que fazia assim, parou o cavalo, vai que tinha furado um pneu, qualquer coisa, a pior do bicho, quando ele foi levar a mão assim, lá, lá, lá no, no fundo do campo, gente do céu, aquilo estava que era uma polenta, picolé velho, se embrenhou assim, por dentro das carças, pegou no suor do cavalo, na poeira da estrada, esse homem que não conhecia picolé, botou a mão nos bolsos, ficou bem louco, voltou para a bodega, o senhor nem é meu, sem vergonha, nunca mais bota os pés aqui, eu pedi dois picolés gelados, olha aqui, o que é que o senhor me vende? dois pedacinhos de pau, que fizeram xixi nas minhas casas, foi daquele dia, que esse homem nunca mais, quis saber adotar do picolé, e esse é o caos, uma memória, pois esse pano aqui, esse lenço, ele era da minha avó, a dona Arcidilha, bonito o nome, a dona Arcidilha mesmo, era uma mulher daquelas de antigamente, que que era rapazinho, quer falar para todos nós escutarem, então, não, então por favor, fique em silêncio, tá bom, obrigado pela gentileza, você é muito querido, e, 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 que eu estava dizendo mesmo, a minha avó, criou seus cinco filhos, tudo sozinha, pois o meu avó era atropelo, foi-se embora, e nunca mais voltou, e a mulher morava longe, longe, numa sapera de mato, numa casa bem antiga, né, e ela criou os filhos dela, e, numa noite lá, ela estava assim, com o nenenzinho de coelho, assim, quando foi botar a criança para dormir, de repente, ela viu, um vulto, e junto daquele vulto, veio um barulhinho, que fazia mais ou menos, de assim, e mais um barulhinho, assim, ó, quer ver isso? Cuidado só o barulhinho, ó, a mulher, aí, ela ficou empucada, pegou, de assim, foi para perto da janela, deu uma abridinha, e, bombeou, naquilo que ela bombeou, ela viu, naquilo que ela viu, ela logo, em que riu, cachorro desse tamanho, não tem, e terneiro, não bate as orelhas, os dentes, só pode ser um lobisomem, e, a mulher velha, ficou meia, cabreira, com a situação, e, quando deu o outro dia, bem cedo, que ela se levantou, para fazer um café, para as crianças, comer lá, bateu a comadre dova, a comadre usava um lenço, de anzinho, e foi logo dizendo, comadre de anza, a mulher velha, a senhora acredita, que o lobisomem, velho, o bicho tinha osso, desgraçado, bateu lá no galinho, de casa, não poupou nada, comeu tudo, e digo mais, o coveiro, o maizé diz que viu, o bicho velho de anzinha, a cara em cima dos tubos, comendo, você pode ver ela, ou comadre, a senhora tome tento, pois diz que o lobisomem, velho, gosta de comer criança nova, nem de coelho, e digo mais, gosta de comer mulher velha também, a minha avó mesmo, ficou logo com medo, e passei a prevenir, o que ela fez, reunia todas as crianças, e antes de dormir, fazia uma oração, mas passou uma semana, passou duas semanas, passou três semanas, a mulher velha se descuidou, das prevenção, e numa noite, ela estava lá na cozinha, deixando batido, que ficava longe da casa grande, preparando uma cove, para as crianças, quando viu, o vulto, nessa hora, a mulher velha, só pegou e inquiriu, ai, 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 meu Jesus, mas não é que eu deixei a janela aberta, onde o neném de coelho estava dormindo, vai que esse desgraçado, esse lobisomem, pega a minha criança, que que eu faço, que que eu faço, meu Jesus, nessa hora, bateu a luz de Deus, na cabeça da mulher, que pegou, de assim, um tição de fogo, e foi correndo, até no quarto, quando chegou no quarto, o lobisomem, velha, já tinha pulado a janela, estava em cima do berço, com a boca aberta, prontinho para comer a criança, a mulher velha, quando viu aquilo tudo, pegou aquele tição de fogo, gritou, ai, meu desgraçado, bicho do diabo do demônio, e ó, lascou nas paletas do lobisomem, que pulou a janela, saiu orneando, dando pinote, no outro dia, bem cedo, ela foi lá na casa da comadre, explicar o acontecido, pois diz que o lobisomem queimado, é mais perigoso ainda, quando chegou na casa, e se assentou para tomar um café com bolo frito, apareceu assim, o compadre velho, meio rengo das paletas, que foi dizendo, comadre deus, sou mulher velha, a senhora acredita, fui queimar os campos, trupequei, me queimei, a minha avó, não falou mais nada, saiu dali, e nunca mais voltou, pois para ela, o lobisomem era o compadre, e mexeu com o fio dela, era o mesmo que mexer com ela, não é? E esse é o calço. Óbvio do céu, tem um calço para contar agora, mas é um calço muito cestroso, porque é acontecido com a minha própria pessoa, além do que, é um calço de amor, apaixonado, bicho velho, aí eu estou, e dessa vez, intergente, é? Se bem que isso é outro calço, o fato é que, era chegado o dia da festa do interior, a festa do padroeiro, o santo, o São Miguel, e eu estava lá, o dia foi passando, e a hora boa foi chegando, a hora da bailanta, o arrasta-pé, o bailinho, eu que sempre fui um moço muito do dançador, ajeitei de vereda a minha melhor vestimenta, que por sinal é essa aqui mesmo, e no meio para o tal do bairro, quando que eu chego na porta do salão, que eu dei uma abridinha, olhei para o lado de dentro, aquilo estava, que era pegando fogo, abre cá, e pega aí, mas olha, entrei envolvendo as mocinhas, que podiam dançar uma moda com eu, e fui negaçando assim, meio decante, identifiquei, parece que era meio professora, mas eu puxei a vista, não é que era a dona Mariazinha, puxei a bicha velha, xinxei na cintura, e dancei que nem que dançam antigamente, mãozinha para baixo, bem durinho, mas a dona Mariazinha se incomodou com a dança, e me largou, mas não há de ser nada, o baile estava surtido, lá no fundote assim, pegando o sorzinho, não é que estava a dona Bastieninha, pisca-pisca, pisquei para ela, ela piscou para eu, peguei a bicha velha, e olha, chulei para cá, olhei para lá, e até que eu dei um devorteio, sorteio rodeando no meio do salão, estou entrei hoje campeão, onde é que foi parar, pobrezinha, mas não há de ser nada, do outro lado do salão, também tinha umas moças recostadas, olha lá, a Alicina, olhando para todo lado, mas ali, se escondendo, negar a cena, mas ali do lado, não é que tinha a tira da veia, de uma crin, o antigo do caos era antigo, eu vi o rontinho colado, com a fungada na orelha, até que eu dei um banco, e me assentei, as pernas estavam viradas em nada, essas arturas, estava bem perto, de assim, tomando um ar, quando olhei assim, para o outro lado do salão, aí eu tive uma visagem, minha gente do céu, aqui era a coisa mais linda, que eu vi em toda a minha vida, não é o moço lá, não é o moço, você é bem afeiçoado, bem bonitinho, mas não é você, é uma moça, imagine só, uma moça dos cabelos amarelos, da pele clarinha, um zóio verde, parecia dois limão crioulo, eu pensei, corta minha memória, tenho que armar um jeito, de convidar esta moça, não é só uma moda, mas eu, reuni o pouco da coragem, que me restava, essas figuras, e fui para convidar a mulher, uma dessas arturas, a alma arada, de convicto da coragem, é pouca, mesmo assim, me apertei, e fui, cheguei perto da moça, estendi a mão, fiz o convite, mas até fechei os olhos, com medo da resposta, quando eu escutei, de assim, sim, o meu coração, se encheu de felicidade, tirei o meu lencinho, moda é não sujar, a mão da prenda, e saímos dois, rodeando pelo salão, parecia, até que o tempo, tinha parado, e nós estávamos lá, falando das coisas da vida, das coisas do amor, do destino, que juntou nós dois, mas tudo que é bom, durar pouco, lá por umas alturas, o gaiqueiro velho, gritou, essa a ideia de o velho, te arranca o fedido, e o bairro, minha gente do céu, acabou-se, era a hora do povo, do descer embora, para as suas casas, aquela moça, chegou para mim, diz que tinha que ir, mas ela tinha que ir, sozinha, eu não deixei, capaz, sempre cumpriu, com meu papel, de cavaleiro, insisti, que por fim, ela deixou, e lá, fui eu, levar a mulher, até na casa dela, no que nós, sai para fora do salão, bateu uma ragizinha fria, mas que depressa, eu colhei o meu casaquinho, moda a mocinha, não pegar o desfriado, não é verdade? Olha, minha gente do céu, eu não quero ser mentirosinho, com vocês, mas estou obrigado a dizer, aquela mocinha, com meu casaquinho, em derredor do sombrinho dela, parecia até um anjo, descaído do céu, fechei aqui na frente, pode não pegar, nenhum vento encanado, e pronto, de vereda, estava eu, e a minha moça, rumando para a casa dela, no céu alobreava, aqui embaixo, o coração pinoteava, e nós andemos, nós andemos, mas olha que nós andemos, estava já perdido, da gentileza, essas arturas, varíamos a cidade, nada, cruzamos uma ponte, nada, subimos um morro, nada, quando nós estávamos passando, de fronte, para o cemitério, não é que a moça parou, ela me disse, que morava lá dentro, eu pensei, cá comigo mesmo, deve ser a filha do coveiro, entra aí, quando nós estávamos mais ou menos na metade dos túmulos, não me veio, deveria, uma anufada de vento, que pegou e pinchou, para longe, o meu lenço, fui lá pegar o lencinho, pois era de estimação, mamãe, que tinha metade, quando eu garei o lencinho de ancinha, e me virei para a moça, vocês não imaginam, meu cagaço, moça, que a mão tinha se sumido, no céu, a lua se cobriu, por detrás de uma nuvem preta, aquilo virou um branco, eu não enxerguei mais nada, mas eu jurei, fosse o que fosse, eu voltava, eu ia ver o que tinha acontecido, não deu outra, nem meio dia clareou, e o galo cantou, cada um se defende, que o galo que tem, lá estava a lotada do cemitério, gente do céu, percurei, vasculhei, abri e virei, aquilo de cavar, não encontrei nada, estava desiludido da vida, louco para beber, um chuquinho, quando eu passei assim, do lado do portão do cemitério, encostado ali, em cima de uma sepultura, meu casaquinho, fui lá pegar o pobre, devia estar engripado, passou a noite no sereno, quando eu garei de anzinha, aí foi que eu vi, eu vi uma lápide, uma pedra, e na lápide, a fota da moça, e embaixo o nome de vereda, Jasmine, aquilo me deu um zarípio, no estampo, no apuro, eu carquei o casaco, e vi que ele estava desnudado, foi dar uma basculhada, era uma florzinha, uma florzinha que a moça tinha deixado para eu, e até hoje, quando eu sinto o perfume da flor, eu me alembro do nome da moça, que um dia, tanto mexeu com o meu coração, e eu tenho um caro, tem uma explicação térmica, né? Qual? tinha que ser uma morta mesmo, para criar um homem desse, que é filho atentável, né? Ah, achar o caminhão que tem perdão, e agora com o pai? Ah, vamos tocar mais uma bota, né? Agora, para nós tocar a saideira, nós temos que fazer uma combinação com vocês aqui, vocês por acaso, tem conhecimento, do que é que significa a palavra pichurum? Não? A palavra mutirão, mutirão é o trabalho colaborativo, coletivo, é sinônimo de pichurum, todo mundo vai fazer o serviço junto, e daí o serviço termina mais ligeiro, mais bonito, vai bem feito, nós vamos fazer agora com vocês, um pichurum musical, nós vamos explicando, assim, tá pronto? nasce e pronto, então lá vai o pichurum musical, carrega e fecha, a riem de um burro preto, redondo, genio de barna, hum, 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 que que deu, tá possuído? É que assim consiste o pichurum musical, nós tocamos uma moda, que tem um verso, que fala de um bicho, ou de uma coisa, alguém imita o bicho, ou a coisa, o burro é meu, tinha o zóio, agora os outros bichos, as outras coisas, vocês vão nos ajudar, vamos lá, então? Vamos lá. Ô, no quadro, o que é que é? Nós podia fazer um burro de novo, que o senhor leva a gente com o animal, é? Então, obrigado, ele já é treinando, né? Então, vamos lá, então. Vamos adiante? Vamos adiante. Então, vamos lá, então. Onça parda, animal felino. Ah, é? É. Vamos fazer um combinado assim? Então, aqui, o primeiro animal, que é a onça parda, o lado de cá faz, o segundo lado de lá, e assim por diante. Primeiro, a onça parda, é só vocês levantarem a garrinha, e faz assim. E não fique com vergonha que tem um bicho pra eles logo na sequência. Não se incomode. Vamos lá. Vamos ver se sai. Vamos ver se sai. Passe a luta, pôr com a pele e a onça parda. É uma onça aqui, compadre. O povo das onças e a área do povo ficarem tocadas. Vamos ver se não vai pegar, então. Vamos ver se não vai pegar. Presta atenção. Não vai ser isso. Vocês vão conseguir espantar as onças. Cão piloto, e ao latindo do lado da regra guarda. Cão piloto, compadre. Cachorro. Com a peca. Isso mesmo. É só latir. É que não quiser latir pode mexer a cola, é, gente. Como é que mexe a cola? É no braço e faz assim. Vamos treinar, então? Vamos. Vamos lá, gente. Cão piloto e a latindo do lado da regra guarda. Salvo. Salvo. Agora, o que é que foi? O aboneto estava em 92. O que é que deu em 92? Estava assim, ó. O que é que pensa isso? É que apitou com o cachorro. O cachorro do de Deus? Agora vai ter cá. Agora é um bicho. É uma coisa. Vamos lá, então? Vamos lá. Carrechei na pontaria Eu tirou de espinhada Peraí, peraí, peraí Calma, calma lá Lidar com arma de fogo vai ser perigoso Então vamos combinar as regras de segurança Nós vamos cantar um verso e eu vou contar Um, dois, três Todo mundo mira pra frente pra evitar a bala perdida E atira junto É só fazer Acabou que é de cima, né, compadre? Ah, bem importante Fechei na pontaria Deu um tiro de espinhada Um, dois, três e... Pá! Para o susto tem um grito Vamos repetir A gente já estava conversando e escutado Só de susto tem um grito Esse é o autoexplicativo Ai, cachorro Tá com o espírito da gerada Tá com o espírito da gerada Tá com o espírito da gerada O que é que é seu, compadre? O ensaio foi baloné Vamos fazer o avalento? Vamos Agora nós vamos fazer pra encerrar A avalento de vereda Sem parar, sem explicar Eu faço o burro lá de cá Faz a onça lá de lá Faz o cachorro lá de cá Faz o tiro lá de lá Faz o grito E pra ficar bem bonitinho assim Uma palminha Tchau 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 Passando pra todos, a preta e a nossa paga Tô de louco, me abatindo no mato da recada Pensei na pontaria de um tiro despintada Um, dois, três e quatro Com o susto de um grito Ai, cachorro Com o espírito da gerada Com o espírito da gerada Com o espírito da gerada Uma salva de palmas a todos! Queremos agradecer a participação participativa de todos que participaram, muito obrigado! Em especial as moças que dançaram na hora da Jasmine Então agora, rapidamente, a proposta é o seguinte Nós vamos falar bem rapidinho desse espetáculo E vamos abrir pra alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, questionamento, comentário Essa é a hora, tá certo? Eu me chamo Gilson E eu me chamo Grilo Isso, esse é o Grilo Nós somos lá de Lages, nós somos atores Trabalhamos com teatro Trabalhamos com montação de histórias E montamos esse espetáculo com as histórias que ouvimos das nossas famílias Quando o Grilo fala que a avó dele realmente era avó Quando era avó, era avô As histórias que eu ouvi, eu aprendi com meu pai Aprendi com pessoas que passaram pelo nosso grupo e montaram Como nós temos experiência de teatro Então nós fizemos algo mais dinâmico Fazendo cenas com relação às histórias Essas histórias são da cultura popular Do que nós chamamos de tradição oral Ou seja, histórias que não estão escritas nos livros Mas que são passadas de geração a geração Sempre do sábio, do mestre, do mais velho Para o mais jovem, para o aprendiz Então nós fazemos questão de perpetuar essas histórias Porque julgamos elas interessantes para a nossa região Para nós mesmos e gostamos de contar elas para vocês Então fica o convite para que vocês também Abre os ouvidos Olha que tem muita história, muito caos para contar Aqui no litoral, muita história dos pescadores Provavelmente, que deve ser muito divertido E agora nós abrimos para vocês a palavra Se alguém tiver alguma dúvida, um comentário, um questionamento Fique bem à vontade, a hora é essa Nós fazemos por um mundo onde chamaram e estamos indo Não temos um lugar fixo Nós temos uma sede lá em Lages E aí nós já montamos trabalho Vocês viram aqui, né? A estrutura é bem simples para conseguir apresentar em escola Apresentar em associação de moradores Apresentar nos próprios teatros mesmo, físicos Mas nós vamos para onde nos chamaram Geralmente Vocês foram contratados? Não, não Aqui nesse evento nós fomos contratados Apenas para fazer a apresentação Não, é legal falar disso O que aconteceu aqui? Por que nós estamos aqui hoje? A Prefeitura de Itapema fez um projeto de Natal Vocês devem ter ouvido falar Eu tenho visto Todo ano faz O Ministério da Cultura Ele criou uma regra que diz o seguinte Olha, você quer dinheiro para fazer um projeto de Natal Ou qualquer projeto cultural Só que em troca você tem que fazer a ação de formação de platéria Esse é o nome dessa ação Ou seja, a Prefeitura Além de contratar as atrações para o Natal Tem que oferecer atrações para a comunidade de Itapema No período ali que o projeto esteja vigente Como contrapartida ao dinheiro investido lá nas atrações Nas luzes, enfim, na decoração de Natal Então nós estamos aqui São três apresentações no município Hoje nós estamos aqui Amanhã estaremos na Maria Linhares E na Francisco Vitor Alves Apresentando também E a proposta exatamente é essa Mesmo que alguém não queira perguntar nada Mas que fique meio acabulhado A ideia é que além de apresentar o espetáculo Nós possamos conversar um pouquinho sobre ele Para que vocês também possam ter um outro olhar Uma visão diferente Que não é simplesmente chegar e apresentar Tem muita coisa que acontece para esse momento acontecer Tem a disponibilidade da escola A disponibilidade da prefeitura Se não, imagina, de outra maneira Seria praticamente impossível Que nós estivéssemos aqui apresentando E agradecemos a atenção de vocês Agradecemos a direção da escola Porque deu tudo certinho Eu acho que foi bastante divertido Fica em aberto a palavra para vocês Não tem pergunta Então vocês querem tirar um retrato conosco Ninguém que me pergunta fazer sobre teatro Alguém que me faz teatro Fez escolinha quando vai dar balão Ninguém, ninguém Tem dúvidas Pergunta lá garoto A minha namorada A minha namorada A Jasmim Oi? Aconteceu contigo Homem do céu O que é que eu vou te dizer É uma boa pergunta Na verdade aconteceu com o Testa Deleuvião Que é o personagem Aconteceu Tudo que nós contamos aqui Aconteceu com os personagens De verdade Mesmo que alguém duvide Mas aconteceu Entendeu? São calmos Eu e minha cadeira Eu estou presenciando aqui De São Paulo A minha namorada inteira Eu não vou contar Eu falava Eu fui coelho Isso, tá certo Até quando o carro No centro da estrada Tinha um carro No centro da estrada Vindo atrás Ele fez carro com a mamãe Ou do saci Que pegou O fundo do rolo Ele fez um pulo Ele fez um pulo Aí tinha um pulo Que sumia Ele fez um pulo Ele fez um pulo Mas assim ó gente É A gente sempre se pergunta Quando a gente vai nos interiores A mesma coisa Se vocês escutarem Histórias de bruxa E outras coisas Aí a gente sempre se pergunta Se é verdade ou mentira Mas o mais importante Dessas histórias Que elas representam A maneira como as pessoas mais velhas Explicavam o que estava acontecendo No seu mundo Se a gente pegar lá A minha avó Ela morreu em 1989 Ela nasceu em 1922 Naquela época não tinha Tanta energia elétrica Não tinha internet Não tinha o tanto de coisas Que tem hoje em dia E aí as casas eram mais isoladas Aí se faltava um açúcar Tinha que pedir pro vizinho mais próximo O vizinho mais próximo Era 8km Aí não tinha luz de poste Você ia no escuro Escutava um barulho E você achava ó Tem uma coisa do outro mundo Tem alguma outra coisa Então muito desses mitos Dessas lendas Servem pra justificar Os nossos medos E aí não interessa Se é verdade ou mentira Interessa que elas existem E servem pra gente Se divertir também E pra eles lá Servia pra eles Para eles explicarem Como é que era a vida deles Então imagine você caminhando 7km Em lajes Que é só mato Campo Aí você escuta um barulho Como tem caso muito parecido Que um homem Ia caminhando Num capão de mato Capão de mato Era um monte de mato No meio do campo Assim E toda a vida Que ele chegava Naquele campo lá Ele via um fantasminha Subindo e descendo Aí ele disse O dia que esse fantasminha Desgraçado aparecer Eu vou dar um tiro Bem nele E aí o dia que o fantasminha apareceu Ele pum Atirou No outro dia cedo Ele foi ver que era um fantasminha Era uma vaca preta Que tinha uma mancha branca Na testa Que ficava se poçando Então E isso é um exemplo Do que nossa imaginação Pode levar a gente a fazer E esses mitos Eram a maneira das pessoas Imaginarem aquilo Que elas não conseguiam explicar E assim são O lobisome O coitata As bruxas São muito isso Certo, gente? Agora A minha mãe A minha mãe Conte uma história Eu morava aqui E ela ia na casa De uma tia Em que tinha uma mulher Que ficava na banalheira Eu sempre tinha uma mulher Que ficava na banalheira Mas era um dia Que eu achei Que essa pequena mulher Que ficava na banalheira A folha de banalheira Era o mar Que dava a folha de banalheira Na banalheira A sobra da rua Tinha então E ali pegou Uma mulher Que ficava na pedra Todo mundo sabe que Era uma mulher de banalheira E o outro Era uma mulher de banalheira E a sombra também A sombra era triste O pessoal corria Porque tem alguém correndo E quando foi mulher Perceberam A própria sombra dele Ele corria a sombra Com ele E o teatro Para eles É bom que o teatro É uma expressão E a gente A gente A gente pode dizer O teatro Para os alunos Para nós Para o aluno Serve para quê? Para se soltar Esse medo Para até Se expressar Que alguns Nem faziam sinal O teatro Solta isso É bom para a vida Porque hoje em dia As empresas Querem que Pessoas Tenham aquela Lívida pessoal Que querem Também se relacionar O teatro Dá esse Esse medo Vocês Puderem fazer Um giro Se tiverem Projetos E teatro Para os computadores Eu até Essa semana Comentei Com a transformadora Eu tenho Três Quatro sublinhos Que fazem teatro E na Terça-feira Eu assisto Uma peça de teatro Também Já minha sublinha De 13 anos Mas não sei nada Já sublinhos Fazem Todos Fazem E a pequena É a Estreia dela Agora Terça-feira Então eu acerro Teatro pequeno Que está começando Como ela é Lívida Geralmente Se soltar E foi Muito legal Eu adorei O teatro Que foi minha Depois no final E certinho E agora Vai começar Uma nova Petácula E até Ela fez O convite No dia Para quem Tem interesse Para criança Até fregoso E aí Eu vi O quanto é bom Porque criança Ela tem uma forma De se expressar Já Modifica A forma De se expressar Com o outro Mas ela tinha De se expressar Eu comecei a perceber Que ela é dívida Então na hora Que ela também Vai fazer A fala dela Ela vem E diz Sabe? Mas Foi bem Saiu bem Então é fregui E até Na outra Se tem Acho que a minha Na outra Se tem E daí Como depois É Que ela tem Que ela tem Que ela tem Que ela tem Obrigado.